Oi pessoal, tudo bem? Estevão Damás, diretor de jornalismo aqui da IBC, empresa Brasil de Comunicação. E a partir de agora, nós entramos aqui no estúdio da Rádio Nacional e os convido para conhecer o estúdio. O Walter Lima está ali atrás. A partir de agora, nós teremos até o horário da posse do presidente eleito Jair Bolsonaro todas as informações desde a saída dele da Granja do Torto até a chegada ao Congresso e vamos transmitir ao vivo aqui na Rádio Nacional os dois discursos. O da posse no plenário da Câmara, no plenário do Congresso e logo depois em frente à Praça dos Três Poderes no Palácio do Planalto. Convido você, assistam pela Rádio Nacional. Walter Lima ali atrás, daqui a pouco eu também vou para o microfone. Um abraço, gente!